Olá pessoal, tudo bom? Guilherme da Ferrão Esportes falando. Eu peço desculpa para vocês que esse vídeo vai ficar meio corrido. Surgiu um assunto que eu queria tratar com vocês e aproveitando o gancho também do vídeo, estou aqui para mostrar um pouquinho de mercadoria chegando na nossa loja. Eu estou no escritório aqui, um pouco de caixa ali, lá no fundo tem mais um pouco. Mercadoria essa é especificamente da Nike, às vezes o pessoal costuma perguntar produto original e não sei o que, então o pessoal está aí. A nossa loja que a gente vende, Mercado Livre, nosso próprio e-commerce, são produtos originais, vindo diretamente da Nike, com nota fiscal, tá ok? Mas o vídeo especificamente eu gostaria de tratar sobre um assunto, inclusive falando do Mercado Livre. O que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre as entregas. No caso, eu vou tratar sobre o meu tipo de produto, tá ok? Mas é bom porque muita gente tem dúvida. Então, como que funciona o envio dentro do Mercado Livre? No caso dos nossos produtos, eles são feitos via Mercado Envios. O Mercado Envios tem uma parceria, que é do Mercado Livre, com os Correios. Então, para nós enviarmos os nossos produtos e garantir que a entrega seja feita ou que o próprio cliente seja reembolsado, é necessário que a gente faça pelo Mercado Envios. Então, o Mercado Livre acaba nos travando, até positivamente, isso eu não vejo como uma situação ruim, mas ele nos trava para que a gente venda diretamente pelo Mercado Envios, que é os Correios. E, se tratando dos Correios, infelizmente, a gente tem essa situação desagradável, porque é uma empresa estatal, enfim, uma série de coisas, e a gente sabe que o serviço deles não é bom. E aí acaba que atrasa muito o envio, o pessoal às vezes questiona, pô, mas eu não estou recebendo dentro do prazo e tudo mais. Então, pessoal, a parte dos envios, o que cabe dentro da loja, no caso da nossa loja, da nossa empresa que vende pelo Mercado, é o envio para o Correio. Então, a gente, geralmente, é feito no mesmo dia, ele só não é feito no mesmo dia quando passa das 16 horas da tarde, das 4 horas. Isso porque, às vezes, o volume é muito alto e não vai dar tempo do Correio receber toda a mercadoria e despachar no mesmo dia, então ele acaba ficando para o dia seguinte. Mas, geralmente, as vendas são feitas diariamente, então o Correio passa, coleta todos os nossos despachos e envia no mesmo dia, tá ok? Porém, surge essa dúvida aí, pô, mas e aí, meu produto não chega, não vem? Passou a ser dos Correios, ainda que a gente tenha uma certa responsabilidade, porque a empresa não quer que o produto atrase, ele, infelizmente, é terceirizado. Então, nós não temos informações a mais sobre um eventual atraso dos Correios, sobre uma mercadoria, de repente, que possa ter sido perdida ou não. Isso daí, a pessoa precisa entrar na própria compra dela e questionar o Mercado Livre. Você vai lá, entra na sua compra, questiona o Mercado Livre, escuta, minha mercadoria ainda não chegou, quero uma posição. Eles, sim, têm o poder de cobrar o Mercado Correios pelo Mercado Envios, porque eles têm essa conexão. Então, eles, sim, eles cobram e aí pedem um posicionamento o mais rápido possível. A loja, infelizmente, a empresa, infelizmente, ela não tem esse acesso. O mesmo acesso que o cliente, comprador, tem com o código de rastreio e tudo mais, é o mesmo que a empresa tem, tá ok? Então, era sobre isso, mais ou menos, que eu queria falar sobre os envios. Muita gente tem dúvidas, às vezes questiona, pô, mas eu queria mais informações, alguma coisa do tipo. Infelizmente, a gente, como empresa, também fica amarrado aí. Depois que a gente despacha pelos Correios, o produto aí fica terceirizado a eles, a entrega, tá ok? Abraço, até o próximo.